MÚSICA Você que não foi na arrancada Não conseguiu garantir a sua camisetinha Do canal, essa é a hora meu parça Últimas unidades, no link aqui abaixo Desse ano não tem mais As últimas unidades desse ano 32 camisetinhas, acho que tem Envio para todo o Brasil Beleza, acessa o primeiro link aí da descrição E garanta sua, é nóis Fica com o videozinho aí Estamos aqui na frente de um boxe Os caras estão fazendo um churrasco aqui Olha o Cleitão que está se babando Está se babando tudo aí Cheirinho do churrasco O bagulho está gostoso Pessoal O Cleitão disse assim Aqui no making of, estava rolando aqui Porque quando ele ia imaginar que ia estar perto de um dragster Do ladinho do traxo Ele imaginava que os boxes eram em cima Uma arrancada aérea Não, calma lá Não, agora nós vamos explicar Porque os caras não estão entendendo direito Eu nunca vi nessa porra desse boxe Eu achava que você comprava credencial para entrar nos boxes Você podia ficar lá em cima As casinhas, tem aqui em cima Filma lá em cima Passar aqui as casinhas Eu achava que quem comprava podia subir lá, caralho E os carros ficavam aqui embaixo Podia ver os carros daqui Agora, isso você não explica, né caralho É, eu achei que era arrancada aérea Eu não estava para ele É Mano quem imaginou que ele estava do lado do dragster É É isso, gente Então isso está realizado, então Isso aí está realizado Agora? No lado Agora Os caras falam que eu sou louco, então eu quero ver Vou sentar em cima do dragster e o cara sai O dragster Vamos ver se os caras são homens para fazer isso daí Meu Deus, moral É agora Dá a pergunta? Eu tenho as moral Eu não sei, eu não entendi nada, velho O cara é tudo boiando aqui com a pergunta do cara Você tem as moral de correr no dragster? Se o cara te culpar? Ah, tá, mas é uma pessoa só, cara Em cima ali Você entendeu o que eu quis dizer? Se o cara te chamar as 10 moral de ir Porque tem dragster para duas pessoas Ah, tá Entendeu? Faz a pergunta Entendeu? Na pergunta Na pergunta Na pergunta Na pergunta Não sei, não Não sei, não Não sei, não Não, pessoal, isso aí Ele quer dar uma volta em cima do dragster aéreo Nu? Bom 4 litros 2 litros 3 litros 4 litros 2 litros Cheirão de metade não, Alano Chegou Caralho Só com o bapho Aí rapaziada, tamo com o Guilherme e o O Leonardo O Leonardo Pedrosa aí Os caras tão acelerando as barconas aqui, elas soltam as barconas Vamos aí Quer baixar pra quanto hoje? Agora já virou 7.4 já A intenção é virar um 7.3 Você tá achando que é mole? De baixar, né, cara? Não, os caras estão aqui, ó Olha o cheirotão aí, ó Diz que... O caixa Vai baixar pra quanto aí com a pouco? Vai entrar na casa 26, ó Os caras tão viciosos Baixa, baixa Sim, claro Sim, claro Que barulho Galera, tudo em choque que começou a chorar O Leonardo começou a chorar aqui e foi embora É muita emoção aí, a galera A mania da criança do Turququê Olha lá, acho que desliga Desliga lá atrás Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Agora outro aí Um do braço Aí, eu acho que tá o motor desse aí também É Aí, agora vai, mole A gente sai da frente aqui, cara Senhora, agora vai, esse bicho aí Yes Segura o barbúdo, né Segura o barbúdo, né Vai no chão, porra Vai no chão E aí E aí E aí E aí E aí Eita, mano, vamos esquentar o motor do outro também. Tem que chorar, Jô. Já que não anda, né? Já que não anda, né? Não dá para nada, não vê o barulho no box aí. Esse é mais alto, né, Jô. A outra é onde você fica aqui perto? Ele é mais alto, né? Não, de perto não dá para ficar, porque... Mais alto, hein? Mas tava perto do outro lá, começou ouvindo os olhos lá, todo mundo ficou emocionado dentro do box lá. Não dá, cara? Música Música Nossa, muito mais alto! Toma a avocura! Agora é mais alto ali, ó! A minha armada chorou! Nossa senhora Olha só os caras tudo emocionados chorando Aqui de fora o bagulho ta chorando Eu to chorando aqui mano Os caras É muito emocionante A partir dali é diferente Caralho Olha só Aos ruz galera Tua cego porra Oi, mano! Caralho, mano, o bagulho entrou fazendo o nariz, caralho. Vai tomar no cu. Nossa, beleza, velho? Oi, e aí? Nossa senhora, cara. Estamos sem ar agora aqui, velho. Ardeu o zóio, ardeu o nariz. Meu caralho, mano. Nossa senhora, estou em choque. Nossa senhora, só bem assistindo também, ou tá? As máquinas, as máquinas vão colocar o teu para o correio. Eu, mas já não dá, não tem cacifo para isso aí, né, mano? Caralho, caralho, isso aí. Um bocolheta para o lado ali, indigno. Não dá, né? Meu Deus do céu, olha o caralho. Todo mundo emocionado. O nariz, tudo. Ah, aí sim. Tito. Se ligou? Vai ali a saída do box. Vamos ver, vamos ver. Esse não quis, Albert. Aí é o fim de quebrar a caixa. O final é só pincelho, é só pincelho. Faz nada. Que susto. Só deu aquela tirada, assim, mano. Nossa senhora, mano. Tiro de 12 nessa bola aqui, caralho. Que susto que é essa, cara? Nossa senhora, eu vou ter que dar um gelinho amanhã, cara. Nossa senhora, esses dentes. Eu vou ter que dar um gelinho amanhã, eu vou filmar só, queria ver, quero ver ele filmar. Ah, cadê o cinto segurando? Aí sim, já levou, já levou o chão de areia, já. Foi o cinto, olha, porque aqui tem um pneuzão luxo. Mais um pneuzão luxo. E aí? E aí? E aí? 0.017. Quase nada. Que é um pico, né? Para o Herb e quanto chevetão? O que é isso? Eu acho que esse Herbie vai empinar, hein? Vamos ver. Quinta, seis, nove, cinco. Olha o GTR, garoto. É tudo bem? É tudo bem? Aham! Olha, começa o Sport agora, hein? Alô do chiqueiro. Ah, Turbubê. O Teru. Turbub? Turbub! Turbub? 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 É, agora é Turbubê. Calendo! Esse âmbito não vem agora, mano. Pra fora, gatilho. Olha, vem que vem. Vem na neblina, meninão. Olha, esse perfil já tinha levado a outra. Olha, olha, olha. Saiu fumada, tudo bacanado! Caralho! Caralho! Avar a sasas na perva! Cara, chega a enfiar, o bagulho é bonito de ver mesmo de perto aqui, olha que o bagulho Essa beca aí vem, olha lá, o primo agora vai acelerar com o Camaro, cara Aí, Brunão, vai acelerar com outro Camaro agora o golzão, hein Essa é a hora da verdade aqui Camaro, não é ouro, não é? Ah, não é? Cara, tá com muita gente É Cercando a bala qualquer Chupa, Camaro, que apê, porra Molhou, molhou Caralho, mano, o bagulho só distracionou, só o golzão sumiu, brunão Hello Caralho Filmou, filmou, foi de estrada, o camarão ficou lá O bagulho foi louco Ele limpou o VHD, olha lá neural世界 1 O consiga E aí Eleanha Ele 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 Ela Deutsch ientes Out Sal Vamos Tá, é. Tá, é. O chefe não conseguiu arrancar. A maioria tá dando AP aqui. Tá, é. Tá, é. Faz tempo de ano. É? Na Best Case. Vc, clássico! Quero ver a Chevy pro nosso! É do que é. Tá, é. Tá, é. Tá, é. Tá, é. Vc, tá. 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 Queimou. Eu vi, hein. É. Queimou lá. Você deu a linha vermelha lá. Última de baixo. Chega, Betão queimou. O bagulho tá estrelando. Os tímpanos. Telefone, hein? É, não tá usando? Tá só daí, velho. Ah, eu vou voltar com o vidro ardendo pra casa. Mas eu não perco vocês saberem a coisa não. Só vou usar na hora dos tracks, ursão. Eu peço. Tem mais cera que não sei o que dentro, sua porra. Ah, essas porra aí não tem, cara. Tomar ou porra? Vou por só mais ou menos aqui, sério. É. Meus germes, nossos germes. Vai tomando porra. Tem mais cera que não sei o que dentro, essas porra desgraçado. Olha esse problema. Não, é. Meus germes, meus germes, nossos germes. Olha a porra. Não tem que jogar na língua não, cara. Olha o... O avírio tá com a língua já que tá. Cheirou muito etanol. Vamos compartilhar a cena do vídeo. Já fica ruim escutar, né? Bafa demais, né? Tá bafa. Deixa ele tá quieto. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos, mano. A cara que vem não fez um negócio. Começou o garoá. Olha lá. O garoá parou. O homem já deu o sinal ali, ó. Epa, porra. O homem já deu o sinal ali que vai parar. Começou o garoá. Uma correria, ó. Olha. Tudo correndo pros box. Que bosta, né, né? He said, baby. He say that. He's so crazy. Give me the mic. Let me recite. To Timothy White. Pickets outside. The Interscope offices.